É assim que você faz para apagar a conta do iFood Na tela principal do aplicativo do iFood Você vai localizar o menu horizontal na parte de baixo do aplicativo E vai tocar do lado direito em perfil o símbolo do bonequinho Para chegar no painel de controle do aplicativo Onde você tem a opção de fazer alguns ajustes Você vai arrastar de baixo para cima E até o final, onde você tem o botão ajuda Que é o símbolo da interrogação e você vai tocar Vai ser direcionado aqui para o painel Que é o painel de ajuda Onde você vai ter várias opções Então você vai arrastar até o final de baixo para cima Você vai tocar na opção privacidade de dados Quase no final do aplicativo aqui E você será direcionado para o painel de privacidade de dados E agora você vai tocar em quero excluir minha conta Aqui vai ter uma instrução para você De que você faz a solicitação de exclusão O iFood vai confirmar algumas informações para você E a partir desse momento, em até 45 dias A sua conta é definitivamente excluída Tá certo? Então você vai tocar no botãozinho na parte de baixo do aplicativo Excluir conta E logo em seguida Tocar aqui na segunda opção Sim, quero excluir minha conta Tocar aqui na parte de baixo do aplicativo